E ontem foi o Dia Mundial da Água. Em comemoração à data, o ministro do Desenvolvimento Regional fez um balanço das ações para levar segurança hídrica ao Nordeste. Rogério Marinho fez pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. A missão do nosso governo é assegurar que a água continue disponível para os nossos filhos e netos. Estamos garantindo que ela chegue àqueles que há tantos anos sofrem com a seca, principalmente na região Nordeste. O sonho de Dom Pedro II e de milhões de brasileiros finalmente está se tornando realidade. 170 anos depois, como profetizou Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar. E os dois eixos principais da transposição do São Francisco estão concluídos. As águas do Velho Chico chegaram ao nosso Rio Grande do Norte, em Jardim de Piranhas, depois de saírem de Cabrobó, em Pernambuco, e passarem pelo Ceará e pela Paraíba.